Jana, você tem quantos anos de verdade? Tenho 23 anos. Não, de verdade. Pega, pede, deschame. De verdade mesmo? É de verdade, hein? É mesmo, desbouro? É, é. Não, sem resenha, sem brincadeira. Não, é, 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 por isso que quando eu queria que ela fosse minha boneca, eu bebei redorna, né? Minha gente... Quando eu chegar em casa, eu vou contar a minha irmã, o que é disso, gente? Tipo, nossa senhora, me chamando de cunhada. É babado, viu, bichinho do meu irmão? Ele é tão tímido. E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Minha senhora já tá aqui no parque de novo, minha filha, eu tô toda cagada. Porque os parques que eu vou hoje, minha filha, coragem, viu? É babado, eu vim novamente pra um desafio. E eu tô aqui toda, vim cá, que eu não sei, porque eu... Da outra vez quase que eu morri a minha filha. Quase que eu deixava a minha alma no parque. Eu tô aqui doidinha, meu Jesus. E meus amores, o primeiro brinquedo é esse. Eu tô aqui toda cagada. É não, o primeiro brinquedo vai ser esse. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Não, não. E aí Bem em Brasília Eu não quero ir não, eu não quero ir não Vai ser nosso jeito, não vai dar certo Não vai dar certo Com tanta saudade, não volta pra mim Que eu te amo Não parou, não é agora que ele vai botar pecado Com tanta saudade, não volta pra mim E eu te amo de verdade Agora tu vai naquele, agora tu vai naquele ali, bora na fila Vai sim naquele E nesse domingo, meu amor, aproveita, arrasta pra cima, pede teu lanche no Franchelli Delivery, tá bom? Tá esperando o que, hein? Correm os amores Eu não quero ir não Não quero ir não Não, só nem tem Deixa eu Não quero ir não, eu quero desci Entra! 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 Tá balançando! O que você está fazendo? E aí E aí E aí E aí Olha a cara dela Ela se arrependeu De ter e de se mais nunca A criação Mas tem nada E porque tu não foi com ela É agora Vem a cara dela de desespero E aí 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 Vamos lá Cadê a senha Ela ficou só Tinha Já Cadê ela Perdeu a voz! Ai, eu peço a temário! Vai de novo, peraí, vai de novo! Por que? Gostar assim não foi? Por que? Por que tu não gostou? Volta pra mim, eu te amo de verdade Por que? Diga, me dê a mão, eu seguro Segura a minha mão, ela tá com nervo abalado Eu não quero ir mais não Eu não quero ir mais não Ela vai! Olha, ele tá chamando um homem Vem, bora? Vai! Vai, agora! Vai gerar esse brinquedo agora, viu? Vai gerar! Onde é que viram aquele cabelo? Entra aí, peraí, tem que entrar dois minutos Vai, vai gerar esse brinquedo Vai, vai gerar esse brinquedo Vai, vai gerar esse brinquedo Eita! Mas senta agora! Você quer perder minhas chinelas? Não perdi não, mulher É mais sorte perder Tão emocionada Ai, meu peito